A gente percebe que ele é um reboot mesmo, muda os traços dos personagens, muda também a história daquele universo, a história dos personagens. Então, tem alguns aspectos que realmente são diferentes, que não se encaixam com um dos filmes do Michael Bay, né? Mas vocês acharam alguma informação oficial de que é concretamente um reboot? A empresa não tá querendo divulgar se é ou não. A Paramount, né? Então o que eu achei foi isso. A Paramount não quer, sem até detalhes de bastidores, eles não querem afirmar que seja um reboot ou não. Porque eu acredito que eles estejam até trabalhando pra ver se dá pra encaixar, tentar fazer um retcon, talvez. Que não é um reboot, é uma recontagem da história de uma maneira diferente. É um soft reboot, né? Exato, um retcon, tipo, ele conta a mesma história de maneiras um pouco diferentes, né? É, o maior problema disso... Então não muda tudo.